Música 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 Luís, a casa tá caindo Luís, a coisa vai beber É companheiro, tá conhecendo o companheiro Se fizeram no banheiro, todo mundo vai saber É companheiro, o companheiro se sai Fizeram pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Fizeram pé e der com a gente Agora não adianta replicar A casa tá caindo, tá no pé, deixa pra lá Agora não adianta mais falar A gente tá cansado de lá, pra lá Ruíza, a casa tá caindo Ruíza, a casa vai beber É companheira, a gente tá no companheiro Se fizeram, não é eu, todo mundo vai saber É companheira, a gente tá no companheiro Eu sou do cara, saber Fizeram pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Fizeram pé e der com a gente Agora não adianta replicar A casa tá caindo, tá no pé, deixa pra lá Agora não adianta mais falar A gente tá cansado de lá, pra lá E agora não adianta mais falar A gente tá cansado de lá, pra cá, pra cá Vai agora não adianta mais falar Jovem Brasil, 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 Brasil Brasil, Brasil, Brasil É bom! Jovem Brasil, 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 Brasil Brasil, 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 Brasil Brasil, 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 Brasil Brasil, 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 Brasil